Música E aí galera Vou fazer aqui uma demonstração de mais um jutsu de teletransporte Esse aqui é o teletransporte Sharingan Feito aí por Dark Uchiha Mais um teletransporte que eu estou postando aí Para vocês poderem escolherem Então vou fazer aqui, a instalação é fácil Vocês adicionam o Creo 3 e o arquivinho dentro do GTA 3.img Para ele fazer a animaçãozinha aí Mas se colocar só o Creo Mod ele vai funcionar Ele só não vai fazer a animaçãozinha aí com a mão Mas vai funcionar corretamente aí, não tem problema Mas fazendo a instalação tudo aí vai funcionar do jeito que eu vou demonstrar aqui Vocês marquem um local no mapa Vou marcar aqui, um local por aqui Marcando E aperte as teclas Ctrl e Z Ele sempre vai cair assim Ele costuma fazer isso No meu ele faz isso Ele ultrapassa do mapa, mas acaba caindo em cima Se eu apertar de novo Ctrl Z É esse o movimento que ele faz com a mão De Sharingan Que é o arquivo GTA 3 Mesmo se você não instalar o arquivinho dentro do GTA 3 Ele vai fazer o teletransporte aí de boa Não se preocupe O que vale mais aí é o áudio e o efeito aí Mas tá bacana aí Quem quiser só baixar aí no blog Tem mais uns dois lá Tem um de Kamu e um outro de Jutsu que eu já postei E é isso aí galera, beleza? No meu ele sempre cai assim Então Agora se eu já estiver perto do lugar Ele faz a mão Deixa um pouquinho mais longe pra ver Só quando é muito longe do mapa Que ele acaba caindo E é isso aí galera, beleza? Então Fui Deixa um pouquinho mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL